E a gente fala sempre aqui sobre os cuidados que você tem que ter, principalmente nesse mês, né? Mês do Maio Amarelo, mês especial, voltado aos cuidados no trânsito. E atenção, uma mulher de 63 anos, ela ficou lesionada após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, aqui pertinho da TV, na rua Egídio Tomé, cruzamento com a avenida Eloy Chaves, aqui no bairro Vila Nova, região norte de Três Lagoas. A mulher, que é agente de saúde do município, ela pilotava uma moto, uma Honda Bró 160, pela rua Egídio Tomé, ali no sentido ao Jardim Cangalha. E ao atravessar a avenida Eloy Chaves, ela acabou sofrendo uma colisão lateral, inclusive foi arremessada. Acabando ser arremessada aí pela moto, até uma calçada que pertence a uma farmácia. O motorista da caminhonete, envolvido no acidente, fazia o trajeto sentido centro-bairro ali, parou pra prestar o socorro, chamou o SAMU, tá aí ó, a moça sendo atendida. Mas a gente volta a dizer pra você de Três Lagoas. As ruas de Três Lagoas, muitas vezes, a sinalização é um pouco confusa. Pra quem vem de fora, quem não é da cidade e chega aqui, né, sofre um pouquinho com a sinalização aqui. Porque tem ruas que você tá seguindo, que você está na preferencial, e aí tem outras ruas que você já não está na preferencial. Então é complicado, muitas vezes. Por isso que nós chamamos sempre atenção aqui, pra você motorista, que acompanha o nosso programa. Pra você prestar atenção realmente, utilizar o cinto de segurança, sabe, parar onde tem que parar. Essa semana, né, eu presenciei quase, quase um acidente, né, o pessoal aí passou voado onde tinha que parar. E aí acontece o quê? Muitas vezes, vidas são ceifadas com isso. Então, atenção você motorista. A gente volta a pedir, respeitar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança. Isso é muito importante pra que a gente possa evitar esse tipo de acidente.